Música Olá, olá vocês que estão aí nos assistindo Nesta quinta-feira que a gente vai deixar muito melhor Estamos cheios de conteúdo, cheios de coisa divertida Você está todo na cor da... Você sabe o que a Márcia fala? Eu estou tentando lembrar, tem um nome Essa luz violeta Tudo que a gente fala do bem tem isso Mentaliza a luz violeta Acredite que toda vez que eu olho para esse moletom Eu lembro da Sense Márcia Porque ela sempre falava, olha, usa lilás Falava para minha mãe usar lilás também Que é uma cor, é uma vibração boa Então fica a dica Estou repassando aí a dica da Sense Márcia para vocês Já no começo desse programa Tem como aumentar o foco nele ali? Deixar ele bem mais... Olha que legal A cor lilás, ela traz uma paz E te deixa assim, olha O desenho do branco Você vai ficar tão zen É que, na verdade, eu quis contrariar O que disse a Sense Márcia, entendeu? A Elvira está maravilhosa Presa aqui na camisa de força O lugar que muita gente deveria estar Puts, eu entendi, meu filho Se eu jogá-la aqui na distância Ela cai da no laço Não, tem dias que eu gostaria Que essa camisa de força saísse daqui E entrasse aqui em mim Bom, seguinte Programa começando 21 de maio E começamos aí para falar Do padre Fábio de Mello E ela, que é a rainha, né? A soberana de tudo A nossa musa da vida Xuxa Meneghel Show Baixo Astral Quem Quer Pão Vamos Brincar de Índio E Lariê Nela bateu um papo nessa entrevista Fica rindo das minhas loucuras Onde de tudo Você não sabe o que eu mais gostei O que? É isso que eu ia falar Eu não imaginava A Xuxa é muito engraçada mesmo As revelações que ela fala Sabe quem que Xuxa parece numa coisa? Você? Eu? Não, você Não, não é no... Possessiva? Ah, imagina A gente ciumenta que não Sei lá, tem gente que apresenta um amigo Aí você quer apresentar para o outro amigo Nananã Eu nem sou possessivo não O Frank não, não é nada É tudo meu Isso Ninguém tasca A Xuxa falou que quando soube Para mim isso foi o melhor Porque a Liza era ela e o padre Fábio de Mello Ela falou que Teve uma vez que ela leu Ouviu uma foto Do... Que o padre Fábio estava no barco com a Angélica E a frase dela Nossa, quando eu soube que você estava com a Angélica Eu me corroí Mas eu preciso admitir que eu sou assim também Rola um ciuminho Em certos momentos tem a dificuldade ali de dividir Agora, o que eu achei também que faltou nessa live Mas a gente entende Porque ela é sempre honesta com a gente Por isso, é uma rainha, né? É o lance de cantar Ela já falou várias vezes que ela não canta ao vivo Então todas as vezes em que ela fez show Enfim, tudo era playback E as pessoas ficam esperando Agora nesse tempo de live As pessoas querem show da Xuxa Imagina, se a gente já queria antes Imagina agora Por favor, deixa a música de fundo Só faz assim Não precisa cantar não Só existir Respirar Então vamos ver como é que foi esse encontro O padre Fábio de Mello Ah, mais uma coisa Não tem mais uma Peruca O Juno estava de peruca Chanel Diz que ela mostrou mais uma outra peruca Black Power Porque ela faz coleção de peruca Aí eu ia perguntar Vocês acham... Vocês acham loucura? A gente podia apresentar de peruca também De vez em quando Fazer uma peruca Que peruca que a gente ia escolher? Eu ia querer, sei lá Ou uma Black Power Ou uma bem... Um Joãozinho Tipo, não igual a da Val Lembra uma vez? Que a Val veio aqui Acho que ela estava nem... Ela estava igual a Elvira Não, Elvira é lindíssima Elvira Ela ficou estranha O que a gente ia pôr? Eu queria fazer tipo... Homem Tipo, Joãozinho Joãozinho? Tá Você tem que pôr uma coisa Tipo, um Kiss Um roqueiro Uma coisa enorme Cabeludo Lógico Pra nem chamar atenção, né? Nenhuma Ninguém vai prestar atenção na notícia Só na nossa caracterização Vamos ir Mostra Que a gente se inspira com a dele Vamos assistir Depois a gente comenta Preciso te dizer uma coisa, padre Pra todo mundo ouvir Te amo muito Quero você perto de mim Eu acho que a gente está muito tempo longe Morro de ciúmes Quando eu fico sabendo Angélica Ficar falando Ah, o padre Teve aqui Aquele navio deles lá no barco Falar Ah, ele teve, é Aí eu fico Ai Ai, que ódio Falo, tá bom Tá Fico me roendo por dentro Quero você mais perto de mim Não admito você Vem aqui pro Rio Ficar na casa da Bia Aqui na frente da minha casa Gente, ele fica na frente da minha casa E não fica na minha casa É um negócio assim Absurdo Coitada da Bia Eu já fiquei na sua casa Eu já fiquei na sua casa O problema é que você nunca estava na sua casa Agora até que você está mais caseira Como é que eu ia ficar aí sozinho Com esse tanto de bicho Só eu amaria esse tanto de bicho E sem a possibilidade De atravessar a sala Sem sofrer um corte no rosto Na cabeça Sem ser atacado por um animal Tá bom Então Eu tinha até medo Que podia sair daquele bambuzal Bambuzal não Daquelas palmeiras Deixa eu te dizer Vou começar a preparar teu cafezinho aqui Trazer teu café pra cá Você vai fazer um cantinho Pra você aqui Eu vou te dar uma maquininha Pra você já ter aí Pra quando eu chegar Tá bom E eu quero te dizer Que eu te amo muito, tá? Eu quero que você se cuide bastante 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 Porque se você ficar bem A gente te ama e te gosta A gente também fica, tá bom? Obrigado, minha amiga Eu também te amo muito Obrigado por ter estado comigo Nesse momento Fico muito feliz Do fundo do meu coração De você ter aceitado Nosso convite, viu? Obrigada, padre Fica com Deus, viu? Com Deus também Vem cá, vem cá Tu não vai cantar, não Uma live sem cantar Você não vai cantar, não Só se você cantar de comigo Então tá, tchau Nós já cantamos juntos, lembra? Nós abrimos o Criança Esperança Uma vez? Sim, você botou a voz ao vivo E eu no plebecão É que você ficava nervosa Nervosa não Porque eu não canto mesmo Agora nesses lives A gente tá vendo um monte de gente Igual a mim, né? Que também não canta E você já vendeu mais disso Que a Beyoncé, hein? Ah, mas isso daí Eu já falei que eu não sou cantora Eu sou vendedora Oito anos eu tô com o Ju contigo Eu tô com o Marcos Aliás, ele passou Eu ajudei a passar O processo seletivo dele Eu fui voto a favor Você lembra? Eu fui voto a favor Fui, mande a foto Do candidato É verdade Acho que eu tô namorando Fui, mande foto Do candidato É verdade Pra mim não tem essa história Que a cigana um dia falou Ou eu confirmo aqui Ou esse negócio Não será aprovado por nós Foi verdade Então aprovou o Ju É verbi o Ju Ele aprovou tua foto, tá? Só pra tu saber É O assunto agora é sério Complicadíssimo, né? Vocês já ouviram falar? Vai falando todos Se você lembra aí Naquele famoso Boquinha de cemitério Pois é Ou fez o número 2 pela boca? House de número 2 Chupou a pessoa? Aquela balinha? O que mais? Vamos pensar Nossa, gente Não é um rato Engoliu a privada Agora imagina Você tem que beijar Porque tem gente Nós estamos falando de bafo, né? E vamos contar Do matriz Vamos enrolando assim, né? Que vai falar Que beijou alguém Que tava com bafo Você já imaginou isso? Sério? Porque o bafo Bafo é uma coisa Muito desagradável, né, gente? Escova a língua Escova o dente Tem gente que tem problema Aí é outra coisa A litose, não sei o que Mas que a gente deveria estar De boa E se tem uma coisa boa agora Em meio a essa pandemia Que é um momento muito delicado Que a gente tá vivendo É que a pessoa que tem bafo Tá tendo a chance De sentir o próprio bafo Porque quando ela fala O bafo bate na máscara E volta Então, porque a pessoa Que tem bafo normalmente Quando você oferece uma bala Ela é a única Que não vai querer A porcaria da bala Você fala Não, mas você precisa Então eu espero Que depois dessa pandemia A gente também Além de ter evolução Do ser humano Os bafudos Consigam ter essa consciência Não, bafudos é sacanagem Bafudos é sacanagem Qualquer coisa Mas imagina a menina Ter que beijar E se o cara ainda é feio Esse negócio de ator É uma coragem, né? É um desprendimento Agora, ó Eu já escutei vários relatos De algumas atrizes Que eu conheço De que o cara Ou tava com Bafo de cachaça A pessoa tinha bebido E aí aquele bafo Que realmente não sai Nem com a bala Eu prefiro até o de cachaça Do que de Atrizes que levaram bala E ofereceram Do que de podre De boquinha de cemitério Não Bom Depois de tudo isso Vamos lembrar mais Que é muito engraçado O Do bafo Você já entrevistou alguém Com muito bafo A ponto de te marcar? Não Muito A ponto de Virar a cabeça Assim, ó Pedir pro cinegrafista Como a gente conhece Conhecia bem o cinegrafista De dar um toque pro cinegrafista Tipo, eu me afastar assim E ele deixar a câmera O enquadramento só Na figura Pra você poder sair Aquela pessoa que fala Sai aquela fumacinha verde Igual o desenho Me deu Começou a me dar ânsia de vômito Era uma coisa tão terrível Eu lembro de uma pessoa Que toda vez que a gente falava com ela A gente sempre saia falando Nu O que que é isso? O que que aconteceu hoje? Não é possível que a pessoa não sente? Melhor parar Porque vai que a pessoa se liga, né? Uai, gente Fica a dica Se você, se a carapuça Serviu Como diria no colégio Abutou Pois é Vamos então Assistir agora uma live De Paola Oliveira Com o maquiador Alê de Souza Onde ela fez essa revelação Do bafo Que é uma coisa sofrida E ela até classificou ali Ela até fez uma comparação Com os médicos Que é uma coisa difícil Mas que você tem que aprender a conviver O que que você tá fazendo aí? Vai entrar a matéria Eu vou pôr no Google já aqui Todos os atores Com quem Paola de Oliveira Fez pá romântico A gente vai São muitos Nossa, será? Vamos ver, espera Vai, coloca o VT Deixa eu fazer uma pergunta aqui As pessoas estão perguntando Se existe beijo técnico Claro que existe, gente Se não era beijo de verdade Não tinha outro nome, né? Existe Obviamente que existe É claro que é uma coisa íntima É uma coisa difícil Mas a gente acaba que se acostuma Assim como o médico Você acostuma a ver Situações difíceis, né? E a gente vai ficando Técnico pra isso O beijo técnico Existe tanto quanto Agora sim Falando em beijo técnico Deixa eu fazer uma pergunta Que é uma curiosidade minha Alguma vez Você foi fazer Uma cena De romance Com o parceiro E ele tava com Um bom bafão de cebola Aí você falou Vamos lá Mas a vontade Começou Eu vou me encaminhar Para o segundo ambiente Eu já vou me encaminhar Já vai ficando isso Se encaminhando Para o segundo ambiente Faz isso Meninos já A gente passa Por situações Complicadas Situações um pouco Difíceis Mas aí Você bota A sua melhor Cara profissional E que não é com você E segue o barco Entrega Entrega na mão de Deus E vai, né gata? Entrega na mão de Deus E posso falar Já passei perrengue Muito pior Me conta uma coisa Você já conhece O RedeTV Plus? O que é? É a plataforma De interação Da RedeTV É tudo de bom, gente Porque com ele Você vai ter acesso A toda a nossa programação Direto do seu celular Do seu tablet Ou do seu Laptop E ainda vai poder participar Dos nossos programas Respondendo a enquetes exclusivas Escolhendo o conteúdo Dos programas E assinando o RedeTV Plus Você vai participar De um festival de prêmios Mas, gente É prêmio bom E prêmio que não acaba mais Tem sorteio todo dia Hoje Na Tarde é Sua Vai sair uma Super Smart TV LED De 43 polegadas Perfeita Para você assistir o Tricotando Mais tarde No Alerta Nacional Vai sair um smartphone Moto E6 Que é lógico Que você não vai perder, né? O que é o mais importante? É você fazer agora A sua assinatura Apontando a câmera Do seu celular Para o QR Code na tela Esse quadradinho branco Que está aqui do meu lado Ou acessando O redetvplus.com.br Participa Porque eu vou estar Torcendo por você E o que não falta Aqui nesse programa É interatividade Você pode ir até o Redetvplus.com.br E votar na nossa enquete Que está demais Não perca essa não Porque amanhã A gente exibe o resultado Para vocês aqui no programa E agora Vamos falar dela Aquele bibelô Da Rede Globo A Ruivinha Mais paparicada E que faz as publicidades Mais chiques do país Mais bem pagas Total Eu fiquei pensando Sabe o que? Quais são os haters Da Marina Rui Barbosa Falando de verdade Tirando quando teve Aquela polêmica Toda de traição Mas que já passou Que a história era Coisa da Débora Nascimento Com o Zé Loreto Que envolveram o nome dela Ela realmente É uma menina tranquila Que nunca está Não vejo ela envolvida Em polêmica Para ela ter tanto hater Então se a gente parar Para analisar Realmente não tem Nenhuma razão Para ela ter hater Só que o que mais tem Solto por aí É gente louca Gente maluca Então assim Vão reclamar Da cor do cabelo dela Ah achei que a ponta Do seu cabelo Hoje não está bonita Ah o seu tom de pele Não está legal Vai ter sempre alguém Que vai encher o saco E vai fazer daquilo Um martírio Aí você tem que ter A sabedoria De aprender De dar um bloco Ou de mandar um dane-se No dia que você tem vontade É uma situação complicada Estou pensando aqui O que dá mais vontade De fazer Eu acho que já tem que abrir A delegacia Só de coisa virtual Sabe assim Essas pessoas entram Ou estão escondidas Atrás de um celular E fazem estragos Na vida dos outros Esses haters É isso aí que você falou E pode ter O que a gente nem sonha Sabe assim Uma pessoa próxima a você Que você não sabe Ex-namorada Não sei o que Ciúme Porque nessas brincadeiras De tiktok Você fez isso Ou fez aquilo Eu fiquei horrorizada O tanto de gente Que falou assim Eu já fiz um fake Pra poder comentar Algumas coisas Que é tipo Você não ter o perfil Falando que é você Cria qualquer coisa lá Pra poder xingar os outros Gente A pessoa pra fazer um fake Haja tempo e disposição Mal mal a gente faz as nossas Dá uma preguiça Fazer estreia Só faz um de mentira Eu ainda questionei aqui Se pra fazer um fake Não tinha que ter outro e-mail Porque cada conta Está vinculada a um e-mail Então você imagina A pessoa ter o trabalho De criar um e-mail Pra depois criar uma conta Sabe Pra xingar E ir lá xingar a outra Perturbar a outra pessoa É difícil É complicado E Marina Rui Barbosa Acabou falando Um pouquinho Sobre essa relação Com os haters Olha Eu acho que existe Uma grande diferença Entre crítica E maldade E tem muita gente Que é maldosa Então Eu tento separar O que é crítica Construtiva O que é legal O que vai servir Pra aprender Alguma coisa De maldade Eu tenho já sim Alguns convites Uns até eu tive que Que recusar Por achar que não era O momento de voltar Pra TV Acho que Eu vou continuar Então Eu sempre fui viciada Em trabalhar Sempre fui viciada Em atuar Então pra mim Sempre foi muito difícil Recusar trabalho Porque eu sou Completamente Orca Holic Mas Eu fiz Meio que Faz uma promessa Pra mim mesma Que eu emendei Dois trabalhos Que eu tirei Sei lá Dez dias Entre um e outro Deu o Salve Rei E o Sétimo Guardião E nas duas novelas Assim Eu gravava Muito É quase um ano Cada novela Que a gente fica envolvido Então Eu quis Recarregar Minhas energias Estudar E ter um tempo Pra mim mesma Também Pra voltar com tudo Bom Nós já falamos muito Aqui no programa Sobre o desafio Da farinha Mostramos aqui Simone Da dupla com Simone Simária Fazendo o desafio Da farinha em casa E várias outras Celebridades Agora chegou a vez De Luan Santana Fazer o desafio Da farinha E é claro Que a gente mostra Esse desafio Da farinha Conscientizando as pessoas De que você Corre um risco Você pode ter Uma série de problemas Respiratórios Então é uma brincadeira Mas que pode Causar aí Um problema sério E numa hora dessa Tanta gente Sem ter comida na mesa Tanta coisa melhor Pra gente fazer Com a farinha Desde o dia Que a gente descobriu Que essa brincadeira Era uma brincadeira Que pode dar Acabar de um jeito Não legal Já não é mais Uma brincadeira Na verdade Aí ficam morrendo de medo Então é quase como se a gente Falasse Vamos mostrar o vídeo Do que não se deve fazer E se lembre É melhor empanar um bife Um chocolate Passar alguma Sabe Engrossar um feijão Engrossar um caldo Com essa farinha aí Fazer um bolo Fazer um bolo E se a pessoa for oleosa Fez lá um negócio Na farinha A farinha vai jogar Esse telé fora Tanta gente aí Solta o VT Quem é mais preguiçoso Quem é mais organizado Quem é mais estudioso Quem resmunga mais Quem chora mais Quem ajuda mais Nas tarefas de casa Quem demora mais Pra se arrumar Quem é mais carinhoso Quem é mais carinhoso Quem é mais meigo Meigo Quem é mais caseiro Quem é mais festeiro Quem é mais dedicado Quem 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 tem o gosto musical Melhor Ainda dá tempo De participar dos sorteios De hoje No festival de prêmios É só assinar o RedeTV Plus Você não tá sabendo? Gente Tem que tá por dentro Hoje numa tarde é sua Você vai poder levar pra casa Uma Smart TV LED De 43 polegadas TV grandona Pra assistir a RedeTV No viludo No alerta nacional O Siqueira vai poder Te dar assim Aquela chance De ganhar um smartphone Moto E6 Novinho Pra mandar mensagens E ficar por dentro De tudo que acontece Mas é só pra quem assinar O RedeTV Plus São apenas 5 reais por semana Você vai poder mandar Na programação Brincar e ganhar um monte De presentes Concorrendo, tá? Se quiser cancelar Sua assinatura É rapidinho também Só com 3 cliques Mas o importante É você assinar Eu vou estar torcendo por você Então é só acessar Redetvplus.com.br Ou então apontar A câmera do seu celular Pro QR Code Esse quadradinho branco Que tá aqui na tela Tô na torcida, gente Redetvplus.com.br Pô, Franklin Ó, nós vamos falar Do Malvino Salvador E da Kira Grace Isso é muito bom Do começo Porque a Kira Grace É da família Grace Que inventou o jiu-jitsu E entre o patrimônio De saúde Que a família dela tem Tá a dieta Grace Que são livros É um negócio elaboradíssimo Super inteligente Que vende milhões de livros Muda a vida das pessoas Deixa o seu sistema Imunológico maravilhoso E o Malvino Salvador Fez a dieta E vomitou O que acontece no começo Do relacionamento Paixão, né? Aquela paixão ali, ó Fervendo, borbulhando E você quer o quê? Você quer agradar o outro Então a Kira Foi levar um café da manhã Pro Malvino E falou Vou preparar o seu café da manhã Café da manhã esse Que fazia parte ali Da dieta Grace O que aconteceu? O Malvino foi lá Amarradão Queria agradar a namorada E Olha o desfecho da história Diz que ela pôs iogurte No suco Ih, deve ter colocado Couve E um monte de coisa Mas é bom É bom Solta o VT Na minha família Ó, na minha família Vou chegar aqui bem pertinho Na minha família Tem a dieta Grace Que é muito famosa Enfim, alimentação Grace E aí Quando eu tava começando A namorar o Malvino Eu falei Eu ia fazer o café da manhã Pra você Aí lá Tá bom Eu fiz um suco De laranja lima Com uma mão batida E botei Uma colher de requeijão Quando ele tomou Ele quase vomitou Não deu nem pra ele disfarçar Tipo, começo de namoro Sabe? Ah, vou tomar aqui Aí hoje Quando ele falou Que a gente ia fazer Essa receita Aí ele falou Amor É a opção Pra gente fazer o suco Da alimentação Grace Aí, tá vendo? Uma tentativa, viu, Rodrigo? Ô, Franklin O que que as pessoas Não fazem por seu amor, né? Seu amigo Caio Castro Com a Grazi Massafera Até virar leãozinho Receber marca na testa De batom O cara deixa Tudo por causa da graça Depois de ver o Malvino Nessa situação Acho que tá mais do que comprovado Que quando você está apaixonado Você se submete a qualquer coisa Até a virar o Simba Do Rei Leão Foi o que a Grazi fez Com o Caio Castro Olha só o resultado Dessa maquiagem Feita aí por Grazi Massafera Simba Ô, Franklin Fez a cabeça Até o último fio de cabelo Ele tava travado Com medo Dessa turbulência Eles tiveram um susto Acabaram passando por um susto E coincidentemente Esse susto Veio aí depois Daquela foto Que gerou muita polêmica Nas redes sociais E que eu acho que deve sim Ter desencadeado Uma energia ruim Pra eles Que foi aquela foto Que eles postaram Segurando os frangos Lembra? Que muita gente criticou A postura deles De postar Tudo bem Você vai comer o frango Você não precisa expor o animal Ah, olha aqui Vivo, vou matar Porque é Querendo ou não É uma coisa agressiva E aí eles acabaram Passando esse susto Logo na sequência Dessa polêmica E o pior É que após Esse susto do avião O Gustavo Lima Ainda ao ser questionado Sobre a postagem da foto Ainda falou que Dane-se Não foi dane-se Que ele usou Eu tô usando dane-se Dane-se Que ele vai continuar apostando E aí eu achei Um pouco chato Eu achei péssimo Em todos os sentidos Dane-se por quê? Na hora que as pessoas Te xingam A gente te defende Você não gosta? Na hora que todo mundo Vai lá e você pede Para as pessoas defenderem O coletivo Não existe dane-se, amigão Se uma coisa é importante Para o outro Por que você vai fazer? Tipo, o que vai mudar Na vida do Gustavo Lima Não mostrar a foto do frango? O que precisa ainda falar? Mostra o que quiser Ai, péssimo Vai voltar Tudo que a gente faz O cara que ainda trabalha No coletivo Que depende de fã Tô falando, não custa Se um falar Que não gosta de uma coisa É da sua sobrevivência Vai morrer Se não mostrar um frango Se debatendo ali Pendurado de cabeça Para baixo Não vai Então o que custa? Fazer o que se incomoda As outras pessoas E o que as pessoas Estão falando Incluindo a gente É legítimo É feio mesmo É desagradável E ninguém tá dando Dano aqui De bom samaritano, não A gente já falou disso Antes no programa Falamos até Dessa desassociação Da carne com o animal Que existe nas grandes cidades Você olha Tanto aquela carne ali Já embaladinha De um jeito Que você não imagina O boi sendo lascado Para a gente poder Estar comendo um sanduíche Mas quando você mostra Ali a vida O negócio Tem muita gente Que não gosta Muita E qual O que vai mudar Na vida Desse cantor Não mostrar uma foto De um frango Não entendo Para que o cara fez isso Eu fiquei até pensando O que poderia ter acontecido Se ele não conseguiu entender Direito o que as pessoas Estavam falando para ele Porque ele até Justificou dizendo Olha Eu nasci Comendo frango Eu comi frango Desde sempre E vou continuar comendo A questão não é Você comer o frango Eu também Como frango Gostaria muito De não precisar Comer o frango De perder Nós já estamos mudando tudo A gente está tentando A gente está nesse processo Agora o fato É você expor o animal Aquilo sim Foi desnecessário E que acabou Chocando muita gente Então acho que ele Deveria rever um pouquinho E não ser tão radical Assim Com o fato de Dane-se Que eu vou continuar apostando Porque realmente Não é um caminho legal Fez a gracinha Aí olha como foi o voo Olha o indivíduo aí Você é um péssimo Você é um péssimo exemplo Você é um indivíduo De alta periculosidade Eu sou um indivíduo Que só trago a cultura Com as pessoas Por exemplo Cana da rapadura Joga na sua conta depois Tempestade Como é que pousa? Essa é uma tempestade Gente Estou sacudindo mais aqui Olha o pássimo Está sacudindo mais aqui Cansado Vou cortar Não sai sangue não Pelo amor de Deus Que situação Nossa senhora Isso é praga de mulher Nossa senhora A praga bem jogada Nossa senhora Santo de mulher Tem poder mesmo Que eu nunca vi Nós ia pousar Pegamos a chuva Do tamanho do mundo A turbulência Do tamanho do mundo E Não conseguimos pousar Pousamos aqui Na outra pista Estamos esperando Ver se lá abre Se o tempo melhora Pra voltar Olha lá O Leonardo Já tomou dois banhos Olha lá Acabou de tomar banho Cagou na roupa Tudinho Tomou banho Gato Tomou banho né Tá até cagado ali Eu vou tomar Não vai parar por aí não Nos sinais de semana Você também vai ter chance De ganhar Smartphone No operação de risco Smart TV No mega senha E domingo No encrenca Meu amor Aí é um verdadeiro Show de prêmios Tem smartphone Smartwatch Fone de ouvido Bluetooth Sabe aquele chique E até um carrão Zero quilômetros O importante é você assinar Redetvplus.com.br Eu vou torcer por você E você é claro Não vai querer perder Redetvplus.com.br Seja você aí ó O diretor da programação Tá sentindo? Aumenta o som DJ Tá sentindo essa energia no ar? Eu como tô de onça hoje Não vou nem me atrever Tô no Namastreta O Franklin Hoje olha como ele tá na luz Santo Edvijos Eu já tô no Lilás aqui Nem sei se é Santo Edvijos Não sei também Mas tudo bem Eu tô tentando lembrar É Santo Edvijos É alguma coisa assim Boas vibrações Boas energias Muito Lilás E uma camisa de força Aqui de quebra Seguinte Momento em que você Telespectador desse programa Participa ativamente aqui Com a consulta da Sense Márcia Sense Márcia Vai te ajudar E a escolhida da vez Foi a Marina Olha só Olá Márcia Sense Sim Linda Maravilhosa Oi Ligia Franklin Todo o pessoal do Tricotando Então eu estou mandando esse vídeo Eu quero uma consulta com a Sense Márcia Quero saber do meu futuro profissional E da minha vida amorosa Vou falar rapidinho Meu futuro profissional Eu quero saber porque Eu me formei em 2018 em Direito Sou bachada em Direito Fui aprovada na UAB Então eu sou advogada Só que eu trabalhava no escritório E em 2018 em setembro Em 2019 Em 2019 Em setembro de 2019 Eu saí desse escritório Que eu trabalhava E desde então Eu não Não consegui mais nenhum emprego Né Então eu moro aqui em Itanhaém Né Eu tenho 28 anos Completei agora Dia 1º de abril E eu queria saber Se eu vou conseguir Alguma porta de emprego Vai se abrir pra mim Porque eu já tenho mudado o currículo Eu tenho inclusive planos De me mudar pra cidade de São Paulo Porque eu sei que tem mais oportunidades Né E eu preciso de um emprego Fora isso Eu tenho o objetivo De ser aprovada Em concurso público De ser delegada de polícia E pra isso Eu venho me dedicando Aos estudos também Eu quero saber Se essa porta desse concurso Né Eu cumprindo com a minha parte Obviamente De estudar De me dedicar aos estudos Se essa porta também Vai se abrir pra mim De concurso Né Esse ano tá previsto Alguns editais Pra abrir Né Se eu fazendo essas provas Eu estando ali bem Com o estudo em dia Se eu vou conseguir êxito E eu quero saber Se essa mudança de cidade Pra mim é favorável Pra eu poder conseguir emprego Né Porque até ser aprovada Eu não tenho como Ficar desempregada E eu queria saber também Da minha vida amorosa Eu tive um relacionamento De uns 4 ou 5 anos E eu me separei E há 5 anos Eu estou há 6 quase Solteira Conheci várias pessoas Conheci vários homens Mas nada se firma Né Fica uma coisa Meio assim Mais que na base Da amizade Rola uma coisinha Ali outra aqui Mas nada se firma Pra um relacionamento sério Eu queria saber Se eu vou encontrar alguém Bacana E ter um relacionamento sério Se tem alguém No meu caminho Esse ano Ou se eu vou continuar Solteira Tá bom É isso que eu queria saber Beijo Pessoal Tô tricotando Olá Marina querida Filha de São Jorge Guerreira Pra começar Nove painosos Pra São Jorge Pra começar Você tá no ano nove Que é o ano de final De ciclo Você perguntou pra mim Se é legal mudar Né De cidade Você é uma pessoa Que estudou muito Você é uma advogada Blá 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 Após o mês de abril Do seu aniversário Do ano que vem Bem legal Outra coisa Emprego né É óbvio Por causa da pandemia Vai estar difícil Muito difícil Eu acho que você Deveria trabalhar Inclusive num Escritório seu Só que o ano que vem A partir de abril Em outra cidade Eu vejo abertura Pra um trabalho bom Pra você Aí você diz Que poxa Márcia Não tenho amor Faz tantos anos Bom Não vai ter agora também Sabe por quê? Você tá no retorno De Saturno De 28 pra 29 anos A vida da gente Para Cara Para A vida de todo mundo Para Saturno é um planeta Que ele é bem lérbida Você fala Meu Deus Onde estou? Porque estou Amor pra você Vem sim Você não é salibatária Mas amor pra você Somente a partir De fevereiro de 2021 Porque você tá entrando Agora Nesse retorno do Saturno Ai Márcia Vocês vão ficar solteiras? Não Não tem Não é salibatária Beijo Eu adorei esse vídeo Você é muito inteligente Tá? Beijo Eu sei que você é esperto Já tá assinando o RedeTV Plus Certo, né? Só com ele que você interage aqui comigo Respondendo a enquete sobre a nossa programação Pode dar pitaco no que você quer ver no programa Assistir na RedeTV Ao vivo Quando e onde você quiser E ainda concorrer a muitos Mas muitos prêmios E todo dia O Lucas Salles e a Carla Prata Vão te mostrar direitinho Como que faz pra participar E eu tô na torcida pra você ganhar O dupla de sucesso Seus lindos Vai! Boa tarde! Boa tarde, Lígia Boa tarde, Franklin Boa tarde, Carla Prata Boa tarde, Lucas Boa tarde você aí de casa Boa tarde, Lígia Franklin Exatamente, boa tarde a você que tá em casa Me conta uma coisa Sabe aquela TV que você vive sonhando em colocar no seu quarto? Você pode levá-la pra casa no Festival de Prêmios da RedeTV Foi isso que aconteceu com a Patrícia Castro Assinante do RedeTV Plus Olha só a cara de felicidade com um presentão Se deu bem demais, hein, dona Patrícia? Mas olha, você também de casa pode participar E vem cá, o que é que eles precisam fazer pra participar, Carla Prata? Ah, Lucas, é fácil, fácil Agora mesmo eu te digo Olha, você só precisa entrar aí na internet e digitar www.redetvplus.com.br Ou então, pega aí o seu celular Abre na câmera Aponta pro QR Code Que é esse quadradinho que tá aparecendo na sua tela Agora, fácil, fácil Com apenas 5 reais, Lucas 5 reais Você faz a sua assinatura Além, é claro De desfrutar, gente De um conteúdo maravilhoso Super, hiper, exclusivo Aqui da RedeTV Tem mais, hein Tem muito mais benefício Você vai concorrer A muitos prêmios, gente Olha, é muita coisa, viu? Aquela TV ali, olha Foi a parte que ganhou E não é qualquer TV, não É uma TV de LED de 43 polegadas Smart TV É mole? Todos os dias essa belezinha É sorteada durante o programa A tarde é sua Agora, se você estiver precisando de um smartphone O sorteio é durante o programa Alerta Nacional E tem mais Aos domingos, durante o programa Encrenca Você pode levar pra sua garagem Esse espetáculo de carro Antigo 5X Zerinho Prontinho pra ser seu Já pensou? Você e o maridão lá dentro Ah, eu fico feliz só com o carro, viu? Deixa o maridão pra lá E olha só, gente Essa promoção é tão boa, mas tão boa Que quando ela termina Ela não acaba Sabe por quê? Porque no final da promoção Ah, você ainda pode levar pra casa Estacionar Na sua garagem Essa BMW Modelo X1 Zerinho Mas olha só Vou falar um negócio aqui Bem importante Só participa Desses sorteios Se você é assinante Do Rede TV Plus Então, gente Não perde essa oportunidade Não Sabe por quê? Porque são menos de 75 centavos por dia Gente, não dá pra você fazer Nada com esse dinheiro, viu? E olha só Tem mais Se você quiser cancelar A sua assinatura A qualquer momento Por qualquer motivo É fácil, fácil Com apenas 3 cliques Você consegue resolver isso E aí? Tá esperando o quê? Bom, bora Assina logo aqui O Rede TV Plus É com você, Elígia Beijo, Franklin Beijo, Elígia Beijo, Franklin É... Não basta ser milionário Estar numa casa Com helicópteros e afins O Neymar, gente O que que acontece com ele? Pois é, Elígia Tem gente dizendo Que ele teria furado Aí a quarentena Levando pra sua casa Pra sua mansão Duas meninas Uma delas seria Uma DJ já conhecida E um vídeo Que circula na internet Que seria ali Do chefe Mauro Nesse vídeo Elas aparecem Ao fundo As duas meninas Que seria na casa Aí do Neymar Nesse dia desse vídeo Eles ainda estão Você vai ver o vídeo, tá? Eles ainda conseguiram Por exemplo Falar A declaração Como não apareceu O Neymar passando Falou, olha Elas vieram aqui ver o chefe São amigas dele São pessoas que estão No mesmo condomínio E na sequência Foram duas meninas assim De Londrina Sabemos até O Instagram dele Foi noticiado Das meninas Foi noticiado Pela Fábio Oliveira Que foram lá Que ele mandou o avião Buscar, levar Enfim Eu não entendo o povo Tipo, ainda mais Quem mais tem dinheiro Eu acho que essa A quarentena Mostrou a desigualdade Esfregou na cara Do brasileiro Rico e classe média Com tédio E pobre com fome Sabe assim Está entediado Em vez de mandar Buscar a menina Manda buscar comida E levar em algum lugar Longe de mim Querer fazer a Apoliana E dizer o que o Neymar Pode fazer com o dinheiro dele Mas meu São pessoas públicas A gente está falando De um negócio Que está atingindo O planeta inteiro Um monte de negócio Quebrando De gente que não está Dando de pagar As contas de casa Tem gente com fome Então Toda vez que vem O nome de um garoto Que é um expoente Nacional De repercussão mundial É tipo isso Furando a quarentena Levando o menino Não sei onde Fazendo não sei o que E é uma pena A gente ter que dar Esse tipo de notícia Porque a gente gostaria De mostrar realmente Uma live Que foi feita ali Para alegrar As pessoas que estão em casa Coisas que fossem Nesse caminho Não que ele furou A quarentena Por exemplo Gabriela Pugliese Que foi aquela notícia triste Que nós demos aqui Henrique Castelli A mesma coisa Uma série de jornalistas Da Globo Agora o Neymar Com essa situação E lembrando que Mesmo que você tenha Um alto poder aquisitivo O vírus Ele está aí Ele está aí Para todo mundo Então tem casos De empresários milionários Que faleceram Que morreram Por conta Do coronavírus Então acho que precisa De fato Ter uma certa consciência Ainda mais Quando a pessoa É um ídolo E tem aí A capacidade de influenciar Outras pessoas É uma pena Realmente Olha só O VT Que gerou Toda essa polêmica Não entendes Como é que é Falou o que? Não entendes Não entendes Não querido Savá, Bian 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 Savá Você está bem Fazendo umas comidas Gostosas, hein? Infelizmente Nosso programa chegou ao fim Mas a boa notícia é qual é? Amanhã estamos aqui Uhul Amanhã sextou ao vivo a cores E amanhã a gente vai... É vermelho, tá? Amanhã é dia sangue total Nossa, nem sei se eu tenho um guarda-roupa com peça vermelha Também não Se for a gente não der, não der Hoje a gente vai... Vale a intenção Enfim, ó Beijo Fiquem com Deus E até amanhã Beijo, gente!